Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggiore, se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, dá aquele joinha, não gostamos dos vídeos, eu aceito críticas, sugestões, elogios, entendeu? Eu venho hoje com mais uma parte do vídeo, eu fico até meio sem jeito de falar do diferencial do 17, 210 Volkswagen, é o Roncoel 240, que é forte, nós temos um 180 aqui, que em 180 que o diferencial é 230, é forte também, mas é bem mais fraco do que esse, o problema é esse aqui, tá vendo aqui, acabei de tirar o rolamento aqui, caiu tudo as peças, tirei o rolamento, igual eu sempre falo, sempre falo pros outros aí amigos aqui, falo com eles, cara, quando você for trocar de marcha, caminhão carregado, caçamba, é diferente de qualquer outro veículo, é ônibus, ou van, ou caminhão carroceria, por quê? É muito peso, cara, e a gente não trabalha com peso de balança aqui não, aqui o problema é que, o que aconteceu aqui? Não vou falar o nome do motorista, não vou falar o nome do motorista, não vou expor o motorista, tá doido, mas igual eu falei com ele, você em baixa velocidade, em baixa velocidade, velocidade de segunda, quase chegando a terceira marcha, o cara me coloca uma quarta e acelera, o ônibus, ele desenvolve, que o ônibus é leve, né, as pessoas são leves também, não é igual toneladas de materiais que a gente carrega, entendeu? 20, 30, entendeu? E o problema é que nesse desenvolver do caminhão, ele torce tudo, ele força rolamento, rolamento, todo arrebentado, ele força caixa de satélite, nesse negócio de forçar caixa de satélite, aqui não é ferro, aquele maciço para você forçar e ferrar não, qualquer forçada que dê, aqui, como que ele é, esses furos aqui, é para lubrificação, é só óleo, né, e nessas coisas, quando força de marcha errada, ou você mete uma primeira curvando, você já mete a segunda com o carro todo torcido, dá nisso aqui, ó, aí, caixa de satélite quebrou, entendeu? Não tô criticando, não tô botando o nome de ninguém, entendeu? Só estou falando que por causa de um erro, você paga caro, entendeu? Ah, o carro poderia tá, tava ficando ruim, pô, se tivesse ficando ruim desse jeito aqui, não tem como, cara, isso aqui quebrou, o caminhão já, já para, já começa a dar ruim, o caminhão não tem como andar em alta velocidade, olha aí, ó, olha como que tá moído, gente, entendeu? Daí só uma dica aí pros amigos aí, tá? Uma dica pros amigos que você não troca de marcha no caminhão curvando, entendeu? Alinhou o caminhão, acelera até ele pedir a troca da marcha, né, você meter a primeira, tá forçando ele curvando, depois você vem e mete a segunda em cima e acelera, o que que vai acontecer? Vai forçar, cara, caixa de satélite, planetária, vai forçar tudo, quebrou! Me parecia ser uma luva só, eu achei ontem no vídeo mesmo, falei, ah, é uma luvazinha, beleza, não, era caixa de satélite, filho, quebrado, ó o problema aí, ó, valeu galera, não tô botando o nome de ninguém, não falei o nome do motorista, entendeu? Falei nada, só falei o acontecimento, aqui dentro também conforme forçou, quebrou as estrias, ó, vai ter que trocar tudo também, tudo, ela completa, valeu galera, aí, só dar uma dica aí pra vocês, valeu? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, aquele like, comente também, entendeu? Deixe suas dúvidas, sugestões, seus comentários, que é muito importante, olha galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.